Aplausos E nem deixarem ele ao lado Que sorrento é a noite da penígua A impassa de chão já perdida Mulher de vício e provado E vai sempre o fim de cá Que isso vai me conhecida Do bom que te costumavam Vem, tenta, tenta-te Seguida, então, provocar-te Pois te quero entrar Numa guitarra de lá Numa sombra de lá Aplausos 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 Obrigado.